Bom, agora há pouquinha tarde aqui na Record News, você acompanhou ao vivo uma exposição feita pelo presidente Michel Temer e a sua equipe econômica, depois teve lá também algumas perguntas para os jornalistas, e a gente então entendemos alguma coisa, outras não. Por isso nós pedimos que o economista Miguel Daúde, que é da Global Financial Advisor, viesse aqui, ele está aqui conosco. Miguel, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Herópolis. Eu que agradeço o convite. Você se importa em ficar aqui comigo no telão? Não, de forma alguma. Então, a gente vai botar aqui, por favor, Miguel. Olha, a primeira coisa é o seguinte, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o programa que a gente vai mostrar agora, possui dois enfoques fundamentais. Eu vou mostrar então o que ele diz e o Miguel vai comentar com a gente. Vamos lá. O nosso programa tem dois enfoques fundamentais. primeiro a estabilização macroeconômica, que é, em primeiro lugar, constituída do ajuste fiscal em andamento, já com a etapa muito importante vencida, que é crucial, que é exatamente a aprovação da PEC com o teto dos gastos. O envio agora da reforma da Previdência, outro aspecto fundamental, do processo todo de ajuste fiscal. O controle da inflação, parte integrante da estabilização econômica e, dentro desse processo todo, combinando com a queda da proporção de despesas primárias como percentual do produto, com reflexos na evolução da dívida pública ao longo do tempo. Com isso, o governo vai deixar de ser cada vez mais o grande absorvedor da poupança e a gente que aumenta, em última análise, cria condições, ao invés de aumentar a taxa de juros de equilíbrio, que é o que está acontecendo, até o passado recente, passar cada vez mais a ser um fator estabilizador e diminuição de risco do país. Miguel, o que ele quis dizer então com esse primeiro testemunho dele? Bom, é um palavreado complicado, não é, Elas? Complicado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que a primeira medida para estabilizar a economia, que é o limite de gastos, ou seja, o governo não vai gastar mais do que arrecada. É a tal PEC que foi aprovada lá? É a tal PEC que foi aprovada, que, na minha opinião, é uma PEC que não prevê punição. Então, o governo diz, olha, eu não vou gastar mais do que o arrecado. Se gastar, não acontece absolutamente nada. Bom, mas é um bom começo. Quando ele diz assim, que quer procurar a estabilidade econômica diminuindo o gasto, significa que o governo vai precisar de menos dinheiro. Menos dinheiro significa um aumento da oferta, né? Porque você não vai precisar de tanto dinheiro. Aumenta a oferta, a taxa de juros cai, aí o governo vai pagar menos juros. Mas isso, na realidade, é uma hipótese que ele colocou, que não significa que isso vai acontecer. Vai depender muito de outras medidas de corte de gasto. E, mais do que nós percebemos, que o governo do Michel Temer, até o momento, ele não fez absolutamente nada de corte. Simplesmente aumentou os gastos. Então, por enquanto, é uma tese, né? É gastar menos do que se arrecada, para sobrar menos dinheiro, para derrubar a taxa de juros. E pagar menos juros, sobra mais dinheiro para o governo investir. Isso é uma tese que, na minha opinião, é complicada de acontecer. Agora, Miguel, esse conjunto de medidas que foi anunciada hoje, posso chamar, voltadas mais para microeconomia? É, micro, eles falam microeconomia porque são pequenas medidas que tentam melhorar o ambiente de negócio. A gente pode até citar, né, uma delas, que, na minha opinião, ele diz assim, que o objetivo dessas medidas é você promover o crescimento, né, melhorar a produtividade, ou seja, produzir mais com menos recursos e desburocratizar o sistema para que você possa, então, criar esse ambiente. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo prático. Vamos, então, a outra, outro testemunho, né, que foi feito pelo próprio ministro. Vamos dar uma olhadinha. Outra coisa muito importante agora, que é esta questão mencionada do prazo do crédito para o lojista ou redução das taxas de juros cobrados ao consumidor. O que quer dizer isso? No momento em que você compra um bem, né, pagando com cartão de crédito, demanda um certo tempo, lá, praticamente 30 dias no limite, para o lojista receber o valor. E isso gera um custo adicional em que isso é cobrado em última análise no preço, principalmente não havendo a diferenciação de preço. Isso vai permitir que, ou esse prazo seja reduzido ou, em contrapartida, seja baixada a taxa de juros do cartão de crédito. Isso aqui será um processo que nós estamos trabalhando, coordenado pelo Banco Central, estamos trabalhando também na fazenda, envolvendo todos aqueles agentes que operam a cadeia de cartão de crédito. Vamos colocar aqui no telão, então, a questão do cartão de crédito, para ficar mais fácil eu me lembrar, senão eu acabo me perdendo. Miguel, então em relação a, lá, vamos lá, cartão de crédito, e aí? Bom, isso é um sonho que ele falou. É um sonho? O cartão de crédito, o cartão de crédito, a taxa, está acima de 400%. O que ele está dizendo? Mas ele falou, ó, corte dos juros do cartão de crédito? Não, é impossível. O que ele está dizendo é o seguinte, que ele vai diminuir o prazo de reembolso. Isso não vai diminuir 5%. O que que pesa no cartão de crédito? O doutor Meirelles, para você entender, é o seguinte, que quando você concede o crédito pré-aprovado para alguém, a legislação bancária pressupõe que você tem que ter esse dinheiro sempre disponível. Então, é um dinheiro que o usuário, utilizando dele ou não, ele está disponível e vai custar. Aí você vê o custo do spread, né? O que que tem no custo do spread? Impostos. Se eu te emprestar mil reais, se eu for no banco, der mil reais para o banco, e falar, ó, empresta para o doutor Heródoto, e eu não quero um tostão de juros. Só nessa operação, o banco vai te cobrar 29%, que é o custo dos impostos, que eles falam a cunha fiscal. Depois tem mais 24% do custo do banco. Depois tem a inadimplência. No cartão de crédito, você não consegue reduzir este valor. Então, portanto, é uma medida que não vai ter efeito nenhum. Desculpa o ministro, mas qualquer pessoa de bom senso sabe que o que ele está dizendo não vai resolver o problema do cartão de crédito. Caramba. Não, ficou claro, né, Rod? Caramba, eu pensei, agora vou pegar meu cartão de crédito e vou sair com ele. Você acabou com o meu Natal, pô. É, infelizmente o nosso Natal, se for depender deste cartão de crédito... Bom, mas tem uma outra questão que eu gostaria que você comentasse. O ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, anunciou também uma redução gradativa na multa do fundo de garantia, mas é melhor explicar. Vamos lá. Nós também estamos adotando uma medida relativa ao FGTS, que visa principalmente a redução dos custos indiretos do trabalho. Você sabe que hoje no Brasil nós temos uma carga de custos no trabalho que basicamente dobram o custo do trabalho em relação ao salário que efetivamente é recebido pelo trabalhador. Os custos indiretos todos representam praticamente 100% daquilo que o trabalhador recebe. E um desses custos é a multa adicional do FGTS, que é uma multa de 10% sobre o valor do saldo do FGTS do trabalhador no momento da rescisão do contrato de trabalho. O que nós estamos propondo, então, é que essa multa seja reduzida gradualmente. E aí é importante esclarecer por que gradualmente. Porque é evidente que esses recursos hoje compõem o resultado do FGTS e são utilizados para as despesas do FGTS. Então, não podemos simplesmente eliminar essa multa imediatamente. Bom, Miguel, então a gente resumiu aqui algumas questões. Vamos lá. Então, vamos lá. Redução da multa paga pela empresa. Hoje ela recorre de 50%, 40% vai para o empregado, foi demitido e 10% fica lá para o próprio fundo. É isso? Quer dizer, esses 10% aqui que vão diminuir 1% ao ano. Então, na realidade, esta é uma medida, vamos entender o raciocínio, que ela incentiva o desemprego, porque a taxa de desemprego está subindo. Então, o que vai fazer? Vai ficar mais barato para a empresa mandar embora. Mandar embora, porque se paga 10% de multa, é uma penalidade que a empresa tem para não demitir. Então, se eu vou diminuir, ou gradativamente isso aqui, eu vou tornar mais barato a demissão do empregado. Então, não é uma medida para combater o desemprego, é uma medida para aumentar o desemprego. Herólogo, desculpe, eu gostaria que você é um jornalista... Eu estou falando bobagem? Não, não, absolutamente nada. Não, não. Eu estou fazendo um raciocínio... Eu acho que tem lógico. Quer dizer, se eu quero garantir o emprego, eu vou diminuir a multa e vou incentivar o desemprego. Então, vai ficar mais barato mandar, então, o empregado embora. Vai ficar mais barato mandar o empregado embora. Agora, se ele quisesse reduzir custos, aí teria outra solução, que eu vou dar aqui para ele. Você mudar, flexibilizar a legislação trabalhista, sem tirar os direitos trabalhistas, permitindo que o trabalhador possa trabalhar por hora, por produtividade, não precisaria trabalhar todo dia. E você reduziria o custo do empresário em contratar funcionários que não dependeria de uma carga de oito horas. Agora, isso que ele está dizendo, ele simplesmente está reduzindo o custo do patrão, que fica mais barato mandar o empregado embora. Vamos colocar outro telão aqui para a gente ver outra medida econômica que foi anunciada agora à tarde, mostrada aqui na Record News. Bom, agora me explica uma coisa. Quando o Fundo de Garantia registrar lucro, metade vai ser disponibilizada para o trabalhador e metade para dívidas ou outro utilizador. Eu não sabia que o Fundo de Garantia dava lucro. É, o Fundo de Garantia tem uma correção anual de 3% mais a TR. E nada é a mesma coisa. Então, o que ele está dizendo é que vai aumentar a remuneração do Fundo de Garantia, e parte dessa remuneração poderá ser revertida. Então, o FI do FGTS? Exatamente. O Fundo de Investimento, o Fundo de Garantia. Porque você pega essa grana e investe num fundo. É, você pega essa grana, empresta para uma empresa, ela monta lá uma indústria e ela remunera o fundo. Então, parte dessa remuneração, quer dizer, vai ficar um pouco abaixo da poupança, será dividido com o trabalhador para que ele possa usar essa dívida, usar esse ganho, para abater dívidas, ou junto aos bancos, ou junto às empresas. Tá bom. Vamos ver outra medida econômica. Só que essa medida é totalmente contrária ao objetivo da criação do Fundo de Garantia. É, porque o Fundo de Garantia foi criado quando? Quando houve a eliminação... Bom, eu me lembro que eu sou dessa época, né, velho? Tinha estabilidade. Tinha. Então, tinha que optar. Ou vai pela estabilidade ou vai pelo Fundo de Garantia. Então, quer dizer... Você tinha que optar. Tinha que optar. Então, na realidade, ela está tirando a possibilidade de você ter o fundo como garantia futura. Quando você se aposentasse por aí. Quando você se aposentasse. Vamos outra medida, então, aqui, por favor. Vamos lá. Bom, aqui tem mais medidas econômicas. Regularização das dívidas tributárias. Portanto, dívidas com o Estado, né, com o governo. É, pessoa física e jurídica. E jurídica. Elas poderão ser parceladas. Aquelas que foram contraídas até 30 de novembro. Isso é bom ou não? Bom, é bom. Porque se você tem uma dívida tributária, você fica com o seu nome sujo. Então, você não pode contrair crédito. Não pode contrair mais crédito. Então, essa medida, ela diz o seguinte. Você vai lá, faz o seu refis. Acerta com o governo, parcelamento dessa dívida. Você limpa o seu nome. Ganha crédito? Ganha crédito e vai continuar trabalhando. Até se endividar de novo. Porque quem que vai pagar essa taxa de juros? Agora, isso aqui pode ter uma perda de arrecadação. Esse pode, imagina, é isso. Você não vai receber, né? Não vai receber. Vamos ver mais uma outra medida aqui, para o Miguel Daúde comentar conosco, além dessa. Bom, Miguel, desburocratização. Olha lá, diminuindo o tempo de preenchimento de formulários, eu imagino que é para poder abrir e fechar a empresa. Deve ser isso, né? É para exportação. Ah, só para exportação? Só para exportação. Exportação e importação. Importação. E aí? É, você facilita o mecanismo de importação e exportação. Você faz um processo de desburocratização, tudo isso. Mas isso é uma coisa que deveria acontecer naturalmente, né? Não através de uma solenidade. Não através de uma... O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro, o presidente do Brasil, o ministro da Fazenda, tal. Todo mundo lá. Para anunciar uma coisa que deveria ser uma coisa mais normal do mundo. Essas medidas aqui, eu me lembro, acho que foi o Guilherme Afif Domingos, ele ficou anos tentando fazer e não conseguiu. Isso aqui? Isso aqui. É, não conseguiu. Porque tem uma complexidade, né? Maravilha. É muito... Você tem que ter atestado que esse produto não tem, ou que tem, ou qual é a taxa. Então, é complicado você fazer uma exportação e uma importação. Então, vai tentar facilitar por sistema eletrônico. Então, vamos olhar o comércio exterior, o que foi mudado aqui? Então, vamos mudar mais uma. Foi anunciado hoje à tarde. Está aqui, ó. Eu não entendi. Redução de 40% do tempo de procedimentos. O que significa isso? Bom, é o que a gente comentou. Então, talvez a outra medida fosse para facilitar... A papelada. A papelada. É, a papelada que você tem. Isso aqui é para você também reduzir o tempo de procedimentos com importação e exportação. Vamos dizer o seguinte. Hoje está faltando café no Brasil. E as indústrias de café solúvel precisam de café. E o Brasil não tem. Então, eles vão importar café. Para você importar hoje o café, ele leva mais ou menos 40, 50 dias. Então, talvez essas medidas venham de encontro em você regularizar, diminuir o tempo para agilizar a colocação do produto no mercado. Mas também não precisava de solenidade para fazer isso. Tem mais algum aí ou não? Tem, André? Bom, eu acho que então, Miguel... Tem mais um? Então, por favor. Vamos ver então a última questão. Não. Está certo. Miguel, por favor. Bom, na sua avaliação, pelo que você acabou de dizer, me pareceu sabe o quê? Que o cidadão chega no médico... Posso acertar? Pode, lógico. O cidadão chega no médico com uma gangreira na perna, aí o médico passa assim o mercúrio-cromo e diz, pode ir embora que está tudo bem. Exatamente. E você perde a perna. Não, é uma... Erótico. Assim, sendo bem sincero, é medíocre, né? É medíocre. Eu acho que o crescimento do Brasil não vai se dar por aí. Hoje o Brasil, ele tem problemas políticos, tem problemas econômicos, precisavam de medidas mais corajosas, medidas mais arrojadas, porque essas medidas não trazem para o presente a credibilidade que o Brasil precisa para investir, que o investidor precisa para investir. Isso daqui? Isso não tem um efeito. E mesmo porque parte dessas medidas são requentadas, que já haviam... Você lembra daquele cadastro positivo? Lembro, lembro, lembro. Quer dizer, o cadastro positivo até hoje não existe. Coisa que se estudou há muito tempo. Qual que era o objetivo do cadastro positivo? Se você era um bom pacador... Juro mais baixo. Juro mais baixo. Mas o problema do juros no Brasil hoje, o juros é uma commodity, é um bem. Ou, perdão, o dinheiro. E o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, se você tem dinheiro em abundância, evidentemente que o custo do dinheiro é barato. Se você não tem, o custo é mais caro. Por que o custo do nosso dinheiro é caro? Porque o governo é um grande gastador. Só de juros esse ano, nós vamos pagar 600 bilhões de reais de custo de dívida. 600 bilhões. O Banco Central, nessa brincadeira de swap cambial no mercado financeiro, perdeu para o mercado em torno de 140 bilhões de juros. Aí tu fala na reforma da Previdência, né? Que vem aí. Olha, a reforma da Previdência precisa esclarecer, né, Horácio? Não sei se eu tenho um tempinho de falar. Vamos fazer o seguinte. Nós estamos conversando, convidando pessoas para falar sobre a reforma. Vamos convidar você, obviamente. Porque é uma coisa muito grande e eu sou absolutamente leigo. Mas eu te explico em dois minutos. Então, bora da bala. Na Constituição tem uma coisa que se chama Seguridade Social. Seguridade Social tem um tripé. Benefícios previdenciários, que são aqueles que você paga para ter. Saúde, que está um calço, não tem remédio, não tem saúde. E tem os benefícios assistenciais. Para esses benefícios da Seguridade Social tem arrecadação. A arrecadação da Seguridade Social, nos últimos anos, ela sempre foi positiva. Sempre sobrou em torno de 60, 70 bilhões por ano. Agora caiu um pouquinho, por causa do desemprego. Só que dentro dessa contabilidade, existem benefícios sociais que foram concedidos sem a contrapartida. Por exemplo, a aposentadoria rural, que foi concedida na Constituição de 88. Que dá um buta de um rombo lá. Que dá um buta de um rombo lá. Então, quer dizer, na realidade, o rombo da Previdência rural, o governo assumiu por liberalidade como benefício. E jogou no caixa da Previdência. E jogou no caixa da Previdência. E agora ele quer penalizar. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Então, é importante que o governo, nesse momento, é importante fazer a reforma da Previdência. Mas é importante mostrar esses números para que a sociedade possa discutir. Aposentadoria do funcionário público. Até 88, o funcionário público não pagava. O integral. O integral. Mas recebeu o integral. Mas recebeu o integral. Então, essas coisas precisam ser discutidas. Porque, senão, Heróto, não vai ser aprovada. E o pior, que a discussão da reforma da Previdência já aumentou o rombo em 30 bilhões. Bom, nós vamos ter oportunidade de pegar esses números. Aí você voltaria, pediria para você voltar a falar conosco. Tudo bem? Eu acho que é bom a gente mostrar. É, mostrar o número, comentar em cima dos números. Eu tenho números, inclusive, em gráfico. E aí você vai fazer o favor de voltar aqui conosco. Perfeito. Agora, desculpa de não ser otimista com as medidas do governo. É melhor, senhor? O economista Miguel Daúde aqui conosco, gentilmente aqui conosco. Miguel, então, para a gente fechar, podemos entender o seguinte. O que foi apresentado hoje foi mais, talvez, um espetáculo de mídia, mais uma tentativa de infundir confiança nas pessoas do que fatos concretos. É isso, senhor? É, exatamente. Eu acho que essas medidas, por mais boa vontade, por mais limitação que o governo tenha, elas não vão resolver o problema do Brasil. O problema do brasileiro não vão resolver a questão do desemprego, que é uma coisa muito grave. E essa questão do crédito para habitação, que ele também quer desenvolver, também não resolve, porque o povo não tem dinheiro para consumir. E o que tem dinheiro, o trabalhador que tem dinheiro, está guardando, preocupado. Temendo que possa perder o emprego. Temendo que possa perder o emprego. Então, são medidas, a meu ver, medíocres, que talvez traduzam o tamanho da equipe econômica, a competência da equipe econômica, a mediocridade da equipe econômica, e soltar uma medida dessa. Miguel, obrigado, viu, pela gentileza. Eu que agradeço. Imagino, eu que agradeço. Obrigado. Bom, aí está, então, a participação do economista Miguel Daúde aqui conosco. Nós mostramos ao vivo a apresentação feita em Brasília, a Tati aqui, você acompanhou na Record News. E achamos que isso é interessante trazer uma pessoa para nos ajudar a entender. Algumas coisas eu consigo entender, outras eu não consigo. Aí, o que a gente faz? A gente pede para que pessoas que têm conhecimento técnico, como é o caso do Miguel Daúde, vêm para cá para a gente poder entender um pouco melhor essas medidas. E você viu que ele não avaliou favoravelmente. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.